Quando eu descobri que eu tinha ovário policístico, foi de certa forma complicado porque eu sempre tive desejo, sempre queria ser mãe. Então quando eu fiz 30 anos, consultei a primeira vez com a minha ginecologista que eu tinha escolhido para ver formas para que eu pudesse engravidar. E após dois meses eu engravidei. Só que dei com oito semanas, descobri que ele tinha parado de se desenvolver com seis semanas. A primeira coisa que eu pensei quando foi constatado o aborto foi que eu não vou poder ter filhos. Mas não tem como nem explicar o que a gente sente na hora. Eu tive que fazer uma cirurgia para fazer a remoção e daí a gente voltou a tentar engravidar. Aí eu fiz o exame, botei no botinho, sem tirinho, e daí eu olhei e assim, preciso consultar porque a hora que eu estou grávida. Mas daí ocorreu tudo bem e só seguido. O ginecologista sempre me dando todo o apoio, a Unimed fazendo sempre um acompanhamento mensal. Dei com 36 semanas, o Arthur veio ao mundo. Eu só tenho a agradecer a ela e a toda a equipe da Unimed, porque sempre me deram todo o auxílio e toda a assistência que eu necessitei. Unimed VTRP, uma das melhores operadoras de saúde do país.